E aí meus amigos, bom ou não? Passando aqui rapidão para trazer uma dica de uma coisa que eu vi ali pouco tempo, depois que eu vi o resultado eu fiquei impressionado, que é um mata-mato caseiro, entendeu? Se você tiver meio sem dinheiro para comprar um hand-up, esses outros são mais caros, tem uma solução caseira que funciona, eu vi na prática ali uma pessoa fazendo uma aplicação e realmente deu certo. Vai precisar de pouca coisa, nada assim de exorbitante, você vai precisar de um quilo de sal, vai precisar de um detergente, lembrando que o detergente você pode colocar só a metade, se quiser colocar tudo não vai fazer diferença, ele vai fazer pregar a solução na planta, pode colocar o detergente inteiro se você quiser também, mas a medida que ele passou lá foi só a metade de um detergente. É duas colheres de bicarbonato de sódio, duas colheres, não é um pacote inteiro não, duas colheres de bicarbonato de sódio e 15 litros de água. Você vai pegar esses ingredientes todos e dissolver ali num balde, num recipiente e depois você vai precisar de um avião para aplicar, né? Não, estou brincando, não precisa de um avião não. É uma bomba dessa de 20 litros, eu indico a Jato, que eu sei que tem qualidade que é boa. E na boca dela tem uma tela, como você vai despejar o remédio, ela passa licuando. Então dê preferência para que tenha a tela passar para não deixar cair cisto para dentro da bomba, para não estar entupindo o bico. Beleza? Faça aí o teste aí. Ah, lembrando, não se aplica todo dia na mesma coisa, que é tipo assim, vai danificando o solo. Ah, e só lembrando, herbicida, tanto esse caseiro quanto os industrializados, igual o Randap e outras marcas, é sempre interessante estar aplicando na parte da manhã, porque a hora que o sol começa a esquentar, as folhas, as plantas começam a absorver os líquidos para manter hidratado o dia todo. Aí vai ter o veneno ali aplicado nas folhas, é onde ela vai absorver e vai chegar a secar. Então a dica é essa, sempre pulverize herbicidas na parte da manhã, de preferência com sol frio, tá bom? E aplica lá, dá uma semana, duas, para ver o resultado e aí já vem falar aqui nos comentários. Beleza? Abraço!